E aí pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Hoje eu vou ensinar um hack do Google pra ajudar você na tomada de decisão. Basicamente você tem que pesquisar aqui no Google cara ou coroa. E ele vai mostrar pra você uma moeda que você pode clicar aqui e ele vai girar aleatoriamente e vai dar cara ou coroa. É um hack simples, mas é divertido. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, não esquece de dar um like, comenta um site legal que você gostaria de ver aqui e não se esqueça de se inscrever no canal. Valeu! E aí